Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não é inscrito e pra quem é inscrito, um beijo, um cheiro. Gente, hoje é dia de hidratação e eu venho com a minha queridinha da Scala. Eu amo Scala, gente. Muitos cremes da Scala se dão muito bem no meu cabelo. Tem muita gente que não gosta da Scala, mas a Scala se dá muito bem pro meu tipo de cabelo. E hoje eu vou estar resenhando sobre essa máscara de Jaborandi. Muito boa, gente. Muito boa. Muito cheirosa. A sensação que eu tenho quando eu passo esse creme é de limpeza mesmo. Ele deixa um cheiro muito agradável no cabelo. E eu vou estar aplicando essa máscara no meu cabelo. E hoje eu vou usar ela pura não. Eu vou usar ela com um pouquinho do mel de babosa que eu fiz. Então, eu vou jogar aqui no meu potinho, né? A quantidade que eu uso no meu cabelo. Gente, meu cabelo já tá lavado. Agora é só aplicar mesmo a máscara. Já lavei com shampoo. E eu faço assim. Eu lavo com shampoo. Aplico a máscara. Aqui o mel de babosa eu vou aplicar aqui. Aí eu aplico a máscara de hidratação. E depois, no final, eu venho com o condicionador. Condicionando, né, gente? Pra fechar as cutículas. E a máscara eu uso após o shampoo. Porque aí tá aberto. Aí é melhor pra entrar a hidratação. A vida toda eu sempre lavei com shampoo. Condicionei e depois fazia a hidratação. Mas aí eu descobri que isso era errado, né, gente? Depois de velho. Aí aqui, gente, eu tô misturando. A minha máscara de jaburandi com o meu mel de babosa. E o meu mel de babosa já acabou. Vou ter que fazer outro. Eu fiz pouco também, né? É só pra experimentar aí. Eu adorei. Eu usei na outra vez. Eu usei ele puro no cabelo. E agora eu tô misturando ele na máscara. E eu adoro, gente, fazer essas receitinhas, assim, caseira. Eu nunca gosto de usar a máscara pura. Eu sempre gosto de fazer misturinha pra passar no cabelo. Vamos ter se alisar, né? A máscara. Mexer aqui bem. Aí ela ficou assim, ó, meia líquida. Mas a máscara do jaburandi, da escala, é um pouco consistente. Não é tão líquida. E, gente, da linha da escala, essa... Gente, a linha da escala, essa máscara de jaburandi, é a segunda máscara da escala que tá me surpreendendo muito, gente. Se deu muito bem no meu cabelo. Eu... Como eu falei no início do vídeo, as máscaras da escala, tanto o creme e tanto a máscara... Assim, algumas máscaras, nem todas, mas o creme se dá muito bem no meu cabelo. Meu cabelo aceita muito bem a escala. Mas tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que acha ruim, que acha que resseca. Mas aí vai de cabelo pra cabelo, né? Tem cabelo que aceita e tem cabelo que não. Isso daí é uma questão de... É uma questão de experimentar. Experimentar pra ver se vai dar. Se vai dar certo o seu cabelo. Tudo, né, gente? Meu cabelo já tá lavado. Tudo na vida da gente, a gente tem que experimentar pra ver se vai dar certo. Eu vou tá aqui dividindo. Já tá dividido, já. Eu vou tá amarrando. E vou aplicar essa máscara no meu cabelo. Lembrando, gente, que meu cabelo já tá lavado. E eu gosto de aplicar a máscara com o cabelo assim, ó. Com pouca água. Eu não gosto de ir lavou e sair botando máscara, não. Porque aí fica encharcado d'água e o produto, ele dá a impressão que o produto fica tipo que dá uma espuma, sei lá. Eu vou aplicar aqui no cabelo. Eu vou aplicar aqui no cabelo. Gente, eu só desce o meu cabelo assim, ó. Ele mole com o creme. Eu não gosto de passar o pente com o meu cabelo seco, não. Porque aí quebra. Aí, assim, pra mim é melhor destescer o cabelo. Depois que eu comecei a fazer o cronograma capilar, eu tenho notado que o meu cabelo começou a crescer. Porque, assim, eu cuidava do cabelo normalmente, mas não tinha aquela coisa de ter um cronograma capilar, de estar sempre fazendo certinho, os dias certinho. Eu não tinha. E depois que eu comecei a fazer isso, eu tô reparando que o meu cabelo tá crescendo muito. Tá crescendo. Ele tá... O nosso cabelo já tem que ter aquele cuidado. Gente, essa máscara é muito cheirosa. Eu me amarro com o cheiro dessa máscara. Porque essa máscara, ela penetra, o cheiro dela fica no cabelo. Não é igual outras máscaras da escala que o cheiro sai logo, não. Essa fica bem no meu cabelo. E o cheirinho gostoso de limpeza. A sensação que eu tenho é essa. De o cabelo estar limpo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lembrando, gente, como havia dito no começo do vídeo, eu usei o creme de hidratação da Scala, gente. Esse creme maravilhoso, se dá muito bem no meu cabelo. Vale a pena comprar para experimentar, se você ainda não usou esse creme. E é isso, gente. Se inscreva aí no canal, para quem é novo, está aí pela primeira vez. Deixe um comentário, curte o vídeo, gente. Comenta. Beijos e até o próximo vídeo. Meu cabelo está levinho, gente.